É sabido que a mulher africana tem sempre esse hábito de comprar o cabelo estrangeiro vindo da Índia e do Brasil. Então veja aí como é coletado este cabelo e é vendido para si ou mulher africana. Esse cabelo não é cortado do cabelo da mulher estrangeira, mas sim apanhado nas almofadas, na cama, na casa de banho, coletado, colado e tratado para vender para si por 100 dólares a 600 dólares. Veja, na verdade tu estás a comprar um cabelo que era para ser deitado fora e pões na sua cabeça para parecer uma estrangeira.